Bota o fuzil pra cantar papum, bota pra cantar papum, troquei meu Playstation por um fuzil, troquei meu Playstation por um fuzil, a minha Coca-Cola é água quente do cantil, a minha Coca-Cola é água quente do cantil. E a Coca-Cola é água quente do cantil, a minha Coca-Cola é água quente do cantil.